Música É todo dia uma hora da tarde viu meu querido Ah pra quem não sabe eu tô gravando já Fala galera, o Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui mano E agora gente, vocês pediram pra gente voltar com a série de carros abandonados Então vou tá trazendo pra vocês já que a gente tá com outra conta, beleza? Escolhi aqui o meu Titan, tem uma galera aqui toda exploradora junto comigo também Que é a galera dos procurados E nós vamos agora num destino procurar um carro de primavera Vai sair diversos vídeos pra vocês aí dos carros abandonados novamente Porque eles mudam de lugar, eu não sei se muda de carro Mas eu acho que muda de lugar, beleza? Então faça o favor pra nós e deixa o teu like Como eu tava respondendo o rapaz ali, eu estou em live mano, todos os dias Uma hora da tarde de segunda a sexta Uma hora da tarde de segunda a sexta Sábado e domingo vocês tem que me acompanhar nos stories Pra num dia que eu falar assim, ó tô em live Aí vocês vêm, entendeu? Mas caso ao contrário, primeiro link fixado nos comentários Vamos que vamos Estou de volanteira como vocês estão vendo E vamos a caça ali a um de 2,9 km Chama a galera com nós aqui Tem um rino aí sozinho, não sei porquê Mas também não quero saber É que eu li um comentário da live aqui O povo tá querendo te julgar fora, eu tô ligado Mas tá todo mundo com raiva do eu ter hoje Não, eles colocaram assim, ó Tu indo com o nome com a cabeça atrás Por quê? Eles colocaram tu indo na frente com o nome com a cabeça atrás É, certeza Vambora Vamos lá, galera, ó E eu tô como? Tô de volantão Então se liga só no interior dessa bichona aqui, ó E tá... Ô, mano Vamos tentar todo mundo procurar na primeira pessoa Eu quero ver se vocês são bichão mesmo Bora Primeira pessoa, hein Aí, mano Nossa Eu vou comprar uma bicha dessa aí Pra quem não me conhece, eu sou louco É com umas cocais e carro grande, tá legal? Nossa senhora Essa daqui é uma Titan de respeito, viado Ô, louco Você vai comprar Hilux Não, vou comprar Hilux não Meu negócio não é Hilux não Você sabe Comprar a Dodd-RAM 2500 Vou pegar esse negócio aqui Ela gigantou Nossa senhora Derrube um quadro de viagem rápido E você ganha um desconto no serviço de viagens rápidas É, eu tenho que pegar esses quadros de viagem e tudo, mano Rapaz, tá subindo de terceiro a 140 km Deixa eu jogar a quarta aqui Eita Ixi, vai subir o morro não, né? Vai subir o morro não, minha filha? Aí, ó Aqui, ó A gente já pode adentrar Vamos pegar rodando aqui, ó Vamos pegar rodando a parte paralela aqui Pra ver se a gente acha, tá? Ó, eu falar um bagulho pra vocês Eu... Vamos todo mundo tentar achar aí na primeira pessoa Sem beijar um pau Fazendo pavor Ixi, mano Já beijaram um monte, já? Já estão derrubando os pausos do game Caramba, velho Vamos à caça do carro abandonado O primeiro da série de 2020, hein, mano Aí, mano A gente vai rodando A gente vai pegando, assim, as laterais E vai rodando Que assim, pra mim, é o mais fácil Eu acho Eu acho mais fácil, tá ligado? Vamos lá Vamos ir rodando aqui pra ver Ó, tem uma casa ali, meu irmão Será que é aquilo ali? Não é não Não é não Ixi, mano Já tá tudo empoeirado aqui Os vidos Os fridos Os fridos, tá ligado? Os vidos Os fridos Tá tudo empoeirado, rapaz Ó, tem uma casa Tem uma casa aqui Que que é isso? É aqui não, né? Eu acho que aqui tem Pode ter aí, cara Tem uma garagem aqui Tem uma plaquinha? Será que? Não Deve ter placa de velho Tem uma placa por aqui Eu só não sei onde que ela É, eu sei Tem aqui por aqui Eu tô caçando placa, não Eu tô caçando Queria falar não Mas tô caçando placa, não Bora, bora Bora, bora, bora Ó, tem umas casinhas pro lado de cá Ó, tem umas casinhas pro lado de cá Cadê o bonde? Já viu o bonde Ó o bonde, rapaziada Nu Tem gente com força procurando comigo, hein Vambora Bonde da Stronda É, ó Aqui o mapa Aqui tá bem aberta a área, ó Acho que não é por aqui, não Cadê o cara? Tem umas casinhas aqui, tô Tem umas casinhas Cara, tu conseguiu perder uma Titan? De vista? Vocês tão percebendo Vocês tão perdendo uma Titan de vista? É isso mesmo? Mano, mandou eu Mais Fred, Pedro, Vitor, Vitor, Vitor E mais uma Ranger Com um monte de adesivado Tem uma garagem Ah, não Essa garagem aqui não é, não Ô mano, só pra vocês terem ideia A bicha é tão bruta Que dá pra 2020 parte 2 Eu falei 2020, é 2021 Tu falou Foi, 2021 Aqui tem um monte de casinha Mas não é não Fala uma placa de influência Cadê? Não, eu quero a placa de influência não Eu quero a placa de... De viagem É, vamos cortar pra dentro do mato aqui Microsoft explorador Vamos cortar... Peraí que tem uma casa aqui Tudo bom? Eu também não tô... Eu também não tô vendo Ô mano, na primeira pessoa Acho que nós não achamos esse trem não O teu tá com gaiola? Não, tá não O meu tá Eu não tô conseguindo enxergar nada Eu acho que dá pra cortar Pro meio do matagal aqui Pra não haver essa febre Cadê? Tá capaz que tem um matagalzão gigante Ó véi Aqui anda, viu? Meu Deus do céu Aqui nós já estamos indo pro lado da safe Eu vou cortar pra dentro do mato aqui, ó Eu acho que essas casinhas sempre ficam nos matagalmator groscentos Tá ligado? Uns padrões Nós estamos procurando aqui o bicho de sete pele Ai, qual que é, né? Sangue do Jesus Pra cá, pra cá Opa! Ó, avisterme Avisterme o miserável Avisterme o miserável Aqui, ó Miserável Miserávelmente Vamos ver o que que tem Você encontrou, não é? Não, encontrei não Tô sério Isso aí é um mato Já tô indo pra aí Caramba, véi Que carro é esse, viado? Eita, porra Nossa O Ford GT, mano Eu nem consegui tirar a print, véi O Ford GT, viado Nossa Peguei Peguei a print do século Ô, louco, mano Esse aí vai ser top São de linha demais, hein? Te vejo mais tarde lá na oficina Esse aí eu curti Beleza GT 40 MK1, fi Nó Que foda, hein? Esse aqui eu gostei, mano Do embalo do rolê, hein? Vamos mais um Vamos mais um Pera aí Marca aí Marca aí pra nós Caramba Ah, meu Fordzão GT Vezado, mano Deixa eu ver Tem mais um aqui pra cima Não Ixi, mano Os bagulho aqui Muito longe Aqui, ó Do lado de cá Vamos lá, vamos lá Eu fiz rota em grupo, Fih, não, né? Fez não Pera aí É, mano É tipo lá Pé da pedreira Esse daqui eu acho Vai ser mais difícil, hein? Vamos lá Cinco, pai Por causa do meio dos matos Ou pelo... Não, vamos pela cidade Vamos, vamos, vamos Nós somos civilizados, rapaz Vai Mas nós estamos de brutona aqui Ah, mãe, olha aí O bagulho é ralim Aqui, olha Aí, ó Já tem aqui, ó Já tem uma ruazinha Aqui nós Pega a ruazinha e vai embora Ó, moleque Ó, velho Olha que gráfico, velho Eu tava apaixonado Eu tava com saudade desse gráfico aqui, viu? Tava com saudade, mano Bora, minha filha Partiu Que delicinha, mano Que carro maravilhoso Ó, tem... Tem uma... Tem gente fazendo coisa ilícita aí Você viu aí, né? Tem alguém parado ali Sozinho, sem fazer nada Cadê o bonde? Cadê o bonde? É... Ó o bonde A minha tá custando Subir isso aqui, rapaz Olha Eu tenho que comprar Aquela 6x6, mano Nessa conta aqui Eu não comprei ela ainda não Nossa senhora, mano Olha, pensa um racha Aí Foi um passo por cima De ETR, viu? Faz outra passagem Tô fazendo outra passagem Perigosa aqui Rapaz Mano Eu vou falar uma coisa Pra você, viu? Que delicinha De carro, mano Vai dirigir Vé, eu tô me sentindo Um fazendeiro, viado Senta no fazendeiro Que playboy Não tem dinheiro Você quem conhece Essa música aí? Eu não lembro Conhece essa música Rapaz, essa música Tá estouradona aí, véi Senta no fazendeiro Que playboy Não tem dinheiro Senta no fazendeiro Que playboy Rapaz, embalou o bagulho Aqui, hein? Embalou o bagulho Embalou, meu irmão Vira, vira nada O nome disso aqui É rebocagem O nome disso aqui É reboco É reboco, tá? Faz curva também não, meu filho O bicho é muito grande Tá ligado? Senta no fazendeiro Que playboy Não tem dinheiro Rapaz, a galera Tá toda vindo Descendo Violentagem Não é violentagem Vamos lá Atrás do próximo carro Abandonado Pô, vou rir sozinho Eu não sei o que que é Os caras Conta pra mim Pra me rir Na minha frente Samuel capota Na minha frente Como é que eu não vou rir Capotou na tua frente Patinha pra cima É cansou, né? Fala Samuel, cansou Meu carro cansou É, cansou Que bonito Aí, ó É aqui que é a área Do Lambzame Tá? Aqui, ó Aqui nós já entramos Pra área do Lambzame Ah, eu também tenho Esse pra pegar Então Vamos entrar pra dentro Do Matagal Pra ver o que pega Bora, bora Mas na primeira pessoa Quero todo mundo Na primeira pessoa Porque aquela ali Nós achamos na segunda Eu achei na terceira Na primeira Eu acho que é impossível Rapaz Essa Titan Não tá subindo O bagulho direito Não, pô Ô, louco Não, meu pô Eu tô em primeira pessoa Tá? Eu agradeço Vocês não, pô É, eu também agradeço Toda hora eu escuto Um totói Tudo empoeirado A vista A vista também Tá toda empoeirada Aqui, rapaz O limpador Não tá dando certo, não Cadê? Tem um flanelinho aí, não? Não, pô Ai, meu Deus Pô, que isso, véi Foi mal, foi mal Eu tô em primeira pessoa Também Ah Aí É porque meu cara convenceu Porque eu tô vendo todo mundo Eu tô tentando achar Algum coisa Tá um empoeirão Nos vidros Nossa, os vidros já empoeirou Foi tudo Não, tá um poeirão Eu tô com gaiola ainda Então A vista é reduzida Não tá dando nada Tem uma casinha aqui, ó Achou uma casinha aonde? Uma casinha Não Não é não? Não, não Essa é uma casinha Caralho, que vista Olha Caraca Caramba, mano Não tô enxergando nem nada Nisso aqui, véi Ai, mata, mata, mata Não, ficou empoeirado, mano Fica impossível de você ver E o reflexo ainda Do painel ainda No vidro É uma bosta isso aqui Rapaz, o bicho parece Vai morrer Esse aqui tá difícil, hein É uma casinha, véi Acho que eu achei alguma coisa aqui Onde é que você tá? Tô aqui pertinho das seis Peraí, deixa eu Puxar o seis Tô vendo Olha aí, olha ali Acho que é mesmo É, é lá, é lá mesmo É lá mesmo Serena, moleque Vai Deixa eu ver o que pega Vai na fé, irmão Encontrou, beleza A galera do Red É um odd, ó Aquele odd O odd 4 Nossa, tá feio Nossa, tomaram os tiros Tomou os tiros Carro de polícia Esse aqui Uns Quantos tiros? É o áudio É o áudio É o MP3 Esse aqui Áudio de 4 Nossa, se o nosso vidro Tava empoeirado Imagina desse daí Tadinho, mano Tadinho, meu Rapaziada, então é isso, mano Se vocês querem mais carros aí Deixa o like, tá? No vídeo Que é muito importante Você deixar o like no vídeo, tá? É nóis, tá? Deixa o like Continua Continua Você deixar o like, tá? E vem pra live também Vem pra live E vem pra live também